Nesse domingo aconteceu a semifinal da Copa Society. Seis equipes entraram em campo em busca de uma vaga na grande final, que acontecerá no próximo sábado 10. Os primeiros a disputarem a vaga foram Sapulândia e CRB pela categoria Master. Em um jogo sem muitas emoções e com muitas reclamações e falta, o Sapulândia conseguiu a melhor, vencendo o jogo por 3 a 1. A gente começou o jogo um pouquinho lento, aí até esquentar, entrar no ritmo do jogo, o campo também não ajuda. Mas também não é desculpa. Entramos no jogo, fizemos os gols, agora estamos na final. Vamos agora só aguardar o próximo jogo para ver quem a gente pega na final. Foi um longo caminho, né? Desde o começo do campeonato até agora, mas depois de algumas dificuldades, troca de pessoas, troca de equipe, finalmente conseguiu chegar na final. Qual que é a estratégia para o próximo jogo, para a final? Teve essas mudanças, mas só que hoje o time nosso veio completo. E quando o nosso time vem completo é totalmente diferente. E para a final é entrar com o mesmo objetivo que nós entramos aqui, forte, pôr o nosso ritmo e, se Deus quiser, sair com a vitória. Também pela categoria Master, Roma FC e People's Club se enfrentaram, realizando a segunda partida da noite. O jogo, apesar do clima de empate que estava deixando no ar, teve bola na rede na etapa final. People's Club abriu e fechou o placar do jogo, vencendo por 2 a 0. Rapaz, jogo muito difícil, né? O time da Altaraguaia é bem postado, eles jogam direto junto. E o jogo foi bom. Foi pau a pau, mas nós subimos aproveitar as oportunidades que tivemos, né? Mas foi muito bom o jogo. Apesar do campo não estar favorecendo muito, a equipe conseguiu, nessa jornada toda, chegar na final, finalmente. É, agora é preparar para disputar a final e, primeiramente, adeus. Se Deus quiser, ser campeão. Já pela categoria livre, os primeiros a se enfrentarem foram Sapolândia e Vasco. Marcando a sua superioridade em campo, o Sapolândia fez bonito e colocou 4 bolas no fundo do gol, garantindo, assim, sua vaga na grande final. É uma longa jornada, competição dura, difícil, mas, graças a Deus, conseguimos o nosso objetivo, que era chegar na grande final. Apesar do campo, essa estratégia agora vai servir para o próximo jogo ou não? É, o campo é difícil, né? Porque o nosso time tem uma qualidade avançada, mas, como você disse, o gramado fica um pouco difícil. Mas a gente não pode mudar o nosso estilo de jogo. Como é que vai ser no próximo sábado para entrar em campo? Cabeça na final já ou vai ser como qualquer outro jogo? Não, é aquela ansiedade normal, afinal, sem sombra de dúvidas, desde quando começou a competição, a gente gostaria de chegar e, graças a Deus, chegamos. Então, é mais um jogo, não um jogo normal, mas uma grande final, né? Estamos confiantes para conseguir esse título aí. Os últimos a decidirem a vaga foram os dois times vindo de Alto Araguaia, Gatela e Jim Betts. Com as duas equipes super preparadas para se enfrentarem, o campo ruim foi apenas um detalhe para o show de habilidades que aconteceram na noite deste domingo. Mas quem garantiu a vaga na final foi Jim Betts, vencendo a partida por 3 a 1. É um jogo difícil, né? Todos nós já nos conhecemos, que é da cidade de Alto Araguaia. A gente já sabia que ia ser um jogo complicado, mas, graças a Deus, no fim, tudo deu certo. A gente correu mais, a gente merecia, não merecia perder essa partida de jeito nenhum, porque a gente sempre opôs o jogo. Então, foi merecido. O campo não ajudou muito, mas qual vai ser a estratégia para o próximo jogo? O próximo jogo é uma final, né? Como é a minha terceira final seguida aqui já, já ganhei uma e perdi uma. E o jogo até que a gente perdeu a final, a gente foi bem superior e acabamos perdendo. Então, esse campo surpreende demais, que nem sempre quem joga melhor ganha. Mérito da equipe toda. Mérito da equipe toda, que não parou de correr hora nenhuma. E está todo mundo de parabéns.